Olá, esse é o canal A História da Música E aqui você irá descobrir como foram escritas as suas músicas favoritas No vídeo de hoje vou te contar a história da música Brilha Brilha Estrelinha A canção infantil Twinkle Twinkle, aqui no Brasil conhecida como Brilha Brilha Estrelinha Está na ponta da língua da maioria dos falantes da língua inglesa Little Star foi baseada em um poema chamado Taster Escrito em 1806 pela poeta e romancista inglesa Jane Taylor Uma das poetas menos conhecidas da era romântica Este poema foi publicado pela primeira vez em um livro chamado Rhymes for the Nursery Que foi escrito por Jane e sua irmã Anne Taylor O poema foi publicado pela primeira vez no livro The Singing Master em 1838 Jane Taylor é muito raramente acreditado com a poesia desta canção Que muitos assumem ser de autoria desconhecida Embora bastante literal, a letra T-Star contém o verso como um diamante no céu Isso foi possivelmente planejado pelo autor para facilitar o desenvolvimento da associação imaginativa da criança Com o amplo uso educacional dessa canção no mundo ocidental atual Essa pode ser uma das primeiras analogias descritivas que as crianças encontram em seus primeiros anos de formação Liberando a imaginação de muitas crianças em relação à linguagem pela primeira vez A música que geralmente acompanha este poema é uma melodia folclórica de crianças francesas Chamada a voz de rege mamon em português A Vou Te Contar Mãe Que apareceu na França em 1761 em um livro de música de mesmo nome do parisiense Mr. Bowen O compositor Moser foi exposto a esta canção quando viveu na França Durante os seus vinte e poucos anos E popularizou-a compondo um conjunto de temas e variações para piano Baseado nesta melodia em 1781 e 1782 Chamada 12 variações sobre a voz de rege mamon Está gostando da história dessa música? Antes de continuar, quero te deixar um pequeno convite Se você já tentou ou teve vontade de escrever uma música Ou apenas teve curiosidade de saber como uma música é feita Eu queria te convidar para conhecer o meu curso completo de composição musical Onde ensino como escrever músicas memoráveis através de 27 passos simples Em qualquer estilo musical Independentemente se você saiba ou não tocar um instrumento musical Para mais informações, acesse o link que está na descrição Te espero lá quando terminar de assistir esse vídeo 50 anos mais tarde Um editor musical americano chamado Charles Bradley Adicionou à composição uma letra útil e de fácil lembrança A, B, C, D, E, F O alfabeto A partir daí, a música foi amplamente utilizada na educação infantil E mundialmente conhecida Ganhando inúmeras letras em diferentes países Gostou da história dessa música? Se inscreva no canal Ative as notificações Deixe seu like E compartilhe esse vídeo Te espero no próximo vídeo Te espero no próximo vídeo E, méni… Wait,act Ta sounds E aí E aí